Salve nação Tricolor! Vamos ao mercado da bola do São Paulo, se inscreva no canal e deixe o like! CNV Evolução o São Paulo, mas liga alerta, precisamos de resultado. Tivemos os dois primeiros jogos bem abaixo, hoje não. Enfrentamos uma equipe de séria, com jogo competitivo e que investe em futebol, mas precisamos de resultado. Não é que nem o brasileiro, com 38 rodadas, que dá tempo de buscar. Somando um ponto em três é pouco, são apenas 12 jogos. Mas, hoje foi um futebol mais agressivo, convincente, tomando conta mesmo como visitante. Acabamos sofrendo em boas relativamente fáceis de leitura que não tivemos no dia de hoje, disse o técnico. O Tricolor paulista conseguiu arrumar a parte ofensiva, que foi a grande deficiência contra o Ituano, mas viu seu sistema ofensivo falhar muito contra o RB Bragantino. No primeiro gol do Massa Bruta, por exemplo, Miranda errou a saída de bola e deu a posse de graça para Arthur invadir a área e abrir o placar. O time fez um bom jogo, principalmente na parte ofensiva, mas foram erros primários que cometemos, desnecessários. São gols que entregamos para o Bragantino. Como time, os caras lutaram, brigaram e tiveram qualidade. Não tivemos organização suficiente para se defender da maneira correta, concluiu Senna. Pedro de La Vega Um dos maiores candidatos a craque da nova geração do futebol argentino, estreou como profissional do Lanús quando tinha apenas 17 anos e 7 meses. Além disso, disputou o Mundial Sub-20 de 2019, mesmo tendo dois anos a menos que a maior parte dos seus adversários. Apesar de normalmente atuar pelos lados do campo, de La Vega tem todas as características típicas de um camisa 10 argentino. É baixinho, habilidoso e tem uma visão de jogo acima do normal. O São Paulo já sentiu na pele a qualidade do garoto, que balançou suas redes na Copa Sul-Americana do ano passado. E tem interesse em contratar a joaia. E tem interesse em contratar a joaia.